Eu vou me achar Olha o Dantes aqui Eu vim buscar minha maça, Dantes 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 Peguei, ó Só uma pra você Peguei só uma pessoa morrinha, rapaz Eu vim buscar minha maça, Dantes Eu vim buscar minha maça, Dantes Oi Ei Ei Não, eu não Landes Cobra Giovanni grudado na cobrinha ali Nossa, tava com o speed, não Mas não tia tropedar dedo E dá uma cagada, tá vendo? Foi mesmo, é de frente, certinho. Não, passei minha cabeça nele. Que é doida? É, faleceu. Cara, o vídeo ficou engraçado, com a voz mudada. Que engraçado mesmo. Vocês estão perdidos por aí, né? Ah, 2k e pô, 4k. Nunca fica com 4k. É claro, você ficou parado. Ficar parado? Vai cobrar tanto. Vai abraça. Vai abraça, meu filho. Ficar matando eu e Giovanni que vocês chegam com 4k rapidão. Uhum. O problema é o senacão, né? Não, polícia. Polícia. Uhum. O trem branco, achei que era um... alguém. Ó. Olha, Sid. Doutor Rodrigo Dantas. Avistou o Sid no grau, sabe o que ele quer. Au, au. É doida, hein? As ideias, meu irmão. Vem cá, Dantas. Corre, não. Só querendo matar minha cobra Olha, cerca eu, cerca eu Tá esperto, hein, garoto Ó, jogando aqui, ó As ideias do cara, velho Agora eu dou conta de te matar, Adantos Agora eu dou conta de te matar Olha, Giovanni, aqui, ó Quer ver tu morrer? Será que é, Giovanni? Será que é? Morreu O cara tá ali, só toma Toma, toma É, vem, toma O cara atropela a gente Toma, mano É que nem o outro lá Que sabe, quando faleceu Cabe pro fruto, velho Toma Começou a esquentar Esquentar o cara Eu ia ter falado do gato, velho O gato dele faleceu, por favor Diga, ele foda-se Falei, velho Coitado do seu gato Dá o que? Falei, dá biscoito para ele que ele revive Você prega, hein, velho Aí eu falei Não, pô, é só pegar a semente do dragão lá Que ele revive Aí veio outra menina falar Coitada do gato Falei, coitada de mim O que é que esse jogo tem a ver com o gato? Ah, eu falei Vem apagar a minha cobra Ai, tchau, ela toda hora me chamando Quanto ano você tem? Quanto ano você tem? Deixa ela no vácuo Aham O viado me atropelou, rapaz Dei um crão no cilho agora Eita Morreu para o Giovanni O Giovanni me deu uma freada Olha de novo O Giovanni canta gravando Faz umas cagadas, né? Cês cantam, cê tá gravando um vídeo lá Vai ser Faz umas cagadas lá Mas aqui O bagulho é doido É, mentira Pegou do lado É, mentira Pegou do lado Como é que ele mata o cagado do lado Vem seguir Sério, o cara batou do seu lado e me matou E ele é menor que eu Eu tava com o Nico, sim Eu é cobra de banda Na minha banda Na minha cobra Só vem, moleque Pô, fala sério Vem, tem um jogador melhor aí, não? Você é o melhor Hã? Você é o melhor Então, tinha que ter um melhor que eu Pra dar graça no trem Dantas tem medo, hein? Aí, ó, 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 ó Ó, Dantas É, aquela hora foi cagada que você deu Você bate do lado e cobra e me mata Eu vim desgovernado, velho, travando tudo Você ainda dropou do lado ainda, dando que morreu Foi, naquela hora ali, você bateu do meu lado, é sério Você quer essa massa de rosa? Então toma Pega aqui Pega aí Pega aí O bicho cheirou, meu toma aqui, ó Que grau do cara Doê, doê, doê Eu não me aguento não, o que é isso? É, sem intenção Pronto, ó, já te devolvi pra massa que eu tava chorando Agora eu vou à luta, hein? Essa intenção de fazer você rir e não se concentrar na minha cobra Não venha bater do meu lado aqui, não Se torrar aquele lixo aí, não É, aquele lixo, mas te matou, né? Na cagada É mesmo? Deixa eu te matar de novo Pera, tá grande, não tá com 3 mil ainda, velho Cadê o cê? O que eu pego é que eu vou indicar, velho Cadê você, ser humaninho? No meio Aí, esse eu... É que eu não lembrei na hora Eu vi o vídeo do Itruso e depois, né? Mas eu podia botar lá no chat do cara que tava chorando Do gato E falar Pau no gato Tô no gato Não tô te achando Eu devia ser guri, né, velho? É Aí comecei a apertar o meu filho Larga de chorar aí, velho Você só chora no gato Aí botei vai chorar no pé do caboclo Achei você E eu travando igual o outro Olha pra você ver Ei, Dantas Corre não, Dantas Olha Olha a brutalidade, rapaz Não é, mas é o medroso aqui, ó Ah, o cara correndo, ó Corre tantas Quantas pernilas correndo O Giovanni, Léo, vou matar o Giovanni Olha, olha o travando Olha o travando Esse bug louco Matou O cara pelou, rapaz Ligou o hack Bem... E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho